Louvador pela vida dos meus pastores, presidente. Eu fiquei com medo do pastor Nelson não vir, porque é um momento único, um momento de pessoas que não acreditam em mim. A gente saiu de um local que quase ninguém acreditava em nós, mas a gente encontrou um pastor de verdade, independente das falhas. E quando a gente conversa, ele puxa a orelha, a gente conversa de homem para homem, sem fazer curva, olho no olho, porque de onde a gente saiu, a vida é sair mesmo, é olho no olho, é sem fazer curva. Então, louvador pela vida dos meus pastores, presidente, Deus abençoe a vida de vocês. Louvador pela vida da pastora Fabiane, do pastor Remerson também. Eles estão com a incumbência de apacentar uma das ovelhas mais miseráveis que sou eu, porque eu sou uma pessoa que sou difícil de entender. Entre trancos dos barrancos, a gente está junto para fazer a obra de Deus, que está aqui na minha frente a minha esposa. Ela está sendo um grande suporte na minha vida. E, a partir do momento que eu conheci ela, minha vida mudou. Altas vezes que eu saía para entregar drogas, para poder soltar, né, que a gente fala soltar os meninos, para poder embalar. A minha mente era, Ivan, eu vou sair do crime, mas quando eu sair do crime, eu quero minha esposa, eu quero a minha família. e Deus fez o que fez, me deu a minha esposa. E, quando a gente briga, aqui ela fala, eu vou para a casa de minha mãe, eu falo, sua mãe é sua parente agora, igual sua prima. Sua família agora é eu, você não pode sair daqui. Então, louva a Deus pela tua vida, está aqui minha sogra, Deus te abençoe. É como se fosse a mãe para mim, Jacônica Adriana, os irmãos da Palá de Cristo, as irmãs intercessoras do nosso ministério, Deus te abençoe. E eu não posso esquecer de falar dos meus filhos na fé, Marcos, Alain, são pregadores. Esses homens vão bombar por aí, e eu vou estar sentado olhando eles pregar, e eu vou dizer, e lá se vai, homens de Deus. Isso aí é fase que você está passando. Isso são fases que vocês estão passando, porque eu passei essa fase. Então, eu acredito no seu ministério, a gente sou uma noiva que traz Jesus todos os dias, e todos os dias, Jesus dá uma oportunidade de recomeçar, e dar a oportunidade de construir tudo novamente. Eu acredito no ministério de vocês, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. eu sinto saudade dos meus jovens, eu sinto saudade da minha juventude, Jéssica, Tayla, Bia, Bia, minha Pedro, porque ela é explosiva, eu falo, você é minha Pedro, Bia, elas estão ali atrás, eu sinto saudades dela, mas eu também profetizo na vida de vocês que a glória da última casa, ela será maior do que a da primeira. Amém? Louvadejo pelo homem mais rico de Salvador, Berlão Mariano. Deus te abençoe, mano. Nós se conheceu ontem, gente, somos amigos. São três dias você aqui, você falou, vou aí mais cedo, fui no mercado, eu comprei o que para a gente? Ah, mas Deus te abençoe, você e sua família, tem que cortar essa parte que estiver gravando, porque Sarah vai... Quantos acharam? Livro de Agil, versículo 7, Livro de Agil, capítulo 2, versículo 7, e o versículo 9, Agil, capítulo 2, versículo 7, e o 9, quantos acharam? que diz assim a palavra do Senhor, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu enxerei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 9, a glória desta última casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, amém, pode se acertar em nome de Jesus, queridos, o texto que nós acabou de fazer missão, é bastante conhecido ao nosso meio, é verdade que passaram os grandes profetas de Deus sobre esta casa de oração, e esses profetas, eles ministraram, eles falaram sobre esta glória, vocês sentiam essa glória dentre esses dois dias que se passou, mas eu quero que você entenda que a glória de sexta-feira foi a glória de sexta-feira, a glória do sábado foi a glória do sábado, mas a glória que vai descer aqui hoje, será a glória que Deus preservou para hoje, e o texto que nós acabou de fazer missão, é bastante conhecido ao nosso meio, é verdade que quando nós paramos para analisar a Bíblia Sagrada, a gente vai entender porque essas profecias que a Geu vem gritando para o povo de Israel, a gente vai entender a profecia que a Geu vem clamando para o povo, todos nós conhecemos a história quando Davi começou a reinar, Davi se preocupou, Deus tinha rejeitado Saúl, a presença de Deus não estava mais dentro de Saúl, e quando Deus rejeita Saúl, Deus vai olhar para Samuel chorando, e vai dizer Samuel, até quando choras por Saúl, havendo eu rejeitado, eu rejeitei Saúl, eu não quero mais parte com ele, pois bem, quando isso acontece, Deus vai falar para Samuel, Samuel, pega um chifre, enche de azeite e vem, todos nós conhecemos a história de cois salteado, Samuel vai chegar na casa de Jessé, vai ver os irmãos de Davi e vem nos irmãos de Davi eles vão olhar que não era formoso eles vão ver que um tinha estatura mas não era aquele que Deus tinha para levantar para governar Israel Samuel pergunta será que tem mais alguém que eu possa ver que eu posso ungir rei sobre Israel alguém vai tirar a pergunta e vai dizer tem ele está lá no pasto cuidando das ovelhas de meu pai manda chamar esse texto pasma nossa mente porque Davi era rejeitado mas o tempo se passa Deus vai ungir Davi como rei e quando Deus unge Davi como rei a preocupação que Davi é eu vou reinar mas eu só reino se tiver a presença eu vou governar Israel mas eu só vou governar se tiver a presença ele vai em busca da arca da aliança e todos nós sabemos a história de coi salteado que Davi vai trazer a arca da aliança para Jerusalém e quando ele traz a arca da aliança para Jerusalém todos se viram contra Davi os filisteus se levantam a guerra trava Davi está com a arca da aliança pois bem vai chegar um certo tempo que Davi vai querer preparar um lugar para arca da aliança mas esse lugar não poderia ser preparado por ele porque a mão de Davi era a mão sanguinária a mão de Davi era a mão que já derramou sangue Deus olhou para Davi disse Davi você não pode construir o templo você não pode construir esse templo porque sua mão é mão sanguinária o tempo se passa um dos filhos de Davi vai nascer e quem era esse filho o rei Salomão e quando Salomão nasce Davi está com a planta do templo sobre as suas mãos e dando com a planta do tempo Davi vai olhar para ele vai dizer meu filho Deus me deu arquitetura do templo eu não posso fazer o tempo porque minha mão é mão sanguinária mas está sobre a sua incumbência fazer esse templo ele olhou e disse como é Deus depositou em você para fazer esse templo Salomão vai pegar arquitetura começa a construir o templo gente o templo de Salomão era tão lindo o templo de Jerusalém era tão bonito o templo de Jerusalém tinha ouro esportudo com telado o rei Salomão caprichou para fazer o templo o rei Salomão ele foi um homem especialista para fazer esse templo ele botou ouro por toda parte e quando ele botou o ouro ele estabeleceu as colunas que sustentavam o templo e quando ele estabelece as colunas ele fala vou botar prata vou botar ouro por todos lugares a casa de Deus tem que ser a melhor coisa que vai ter sobre Jerusalém vai ser uma casa linda para presença de Deus habitar o povo de Jerusalém pasmava com a glória de Deus dizia que templo belo que templo perfeito que templo bonito eu vou adorar dentro deste templo o povo de Jerusalém pasmava na sua mente e dizia pra que tanto ouro toda prata José vai dizer olha pra mim o historiador Cláudio Flávio José vai dizer que o templo de Jerusalém era tão lindo que vinha pessoas do mundo inteiro para reconhecer aquele templo e a glória de Deus a presença de Deus andava sobre aquele lugar a presença de Deus reinava sobre aquele lugar a presença de Deus reinava tanto que chegou um certo tempo que sacerdote entrou para ministrar e quando ele entra para ministrar está saindo a glória de Deus paira sobre o templo de Jerusalém e o sacerdote se prosta porque não consegue se conter com tanta glória que estava acontecendo templo de Jerusalém com tanta glória que os sacerdotes não conseguiam falar nada os sacerdotes não conseguiam ministrar nada os sacerdotes caíram de joelho e disse eu não posso ficar de pé diante a presença de Deus eu não posso permanecer de pé diante a presença de Deus e lá vai para me começar a pregar você lembra de Estevão quando jogaram pedra nele quando ele olhou para o céu o céu se abriu a glória de Deus resplandeceu ele caiu no chão e disse eu não posso me conter diante a presença de Deus Estevão não sentiu as dores da predada porque a presença de Deus vai esconder as dores da esplendada eu estou sentindo ele aqui eu estou sentindo que a glória de Deus ele vai passear sobre este lugar eu estou sentindo a mesma glória que nasceu sobre o templo de Jerusalém ela vai pairar sobre este ambiente ela vai encher casas aqui bata no peito e diga eu sou o templo do Espírito Santo e a glória de Deus vai me encher vai me encher levante a mão por gentileza abre a boca para poder sinta ele passeando sobre esta igreja sinta ele aí vai abre a boca para poder adorar vai 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 olha ele passando aí olha ele aí abre a mão bata no peito e diz eu sou o templo do Espírito Santo e alguém vai me visita olha pra mim o templo era tão belo o povo do mundo inteiro Marcos caminhava pra observar o que estava acontecendo dentro do templo mas a glória que descia ali não era qualquer glória era a glória que descia ali não era qualquer glória não a glória de Deus no primeiro templo era uma glória extraordinária a glória de Deus no primeiro templo era uma glória que ninguém conseguia se conter todo mundo olhava pro templo e dizia o templo é grande mas a glória de Deus está sobre o templo o templo é tão gigante mas a glória de Deus pasma sobre aquele templo o tempo se passa todo mundo visitava o templo os sacerdotes ministravam os sacerdotes entregavam incenso os sacerdotes adoravam a Deus o povo se reunia pra poder entrar dentro do templo porque a presença de Deus estava lá porque a glória de Deus estava lá mas o tempo se passa e quando o tempo se passa vai se levantar alguém por nome chamado Nabucodonosor e esse mesmo Nabucodonosor ele vai criar uma ira tão grande e dentro dessa ira e porque o povo era um povo pecaminoso ele vai criar dentro de si vai dizer eu vou destruir esse templo eu vou parar com a glória de Deus agora eu vou destruir esse templo eu quero saber se o povo vai ser crente agora eu quero ver se o povo vai adorar agora ele vai tramar a sua primeira invasão e quando ele tramar a sua primeira invasão ele vai dizer agora a gente vai lá dentro do templo a gente vai quebrar tudo a gente vai destruir com tudo a gente vai tirar os utensílios da casa do Senhor e a gente vai levar para Babilônia e ainda tem mais a gente vai pegar um dos judeus a gente vai pegar o sacerdote e a gente pegando o sacerdote a gente vai levar cativo e ele vai cumprir a sua missão ele vai destruir com o templo Ezequiel vai dizer que viu a glória de Deus saindo sobre a porta oriental do templo a presença de Deus a arca da aliança nunca mais ela foi vista até o dia de hoje isso aqui paz para nossa mente porque era um caixote coberto de ouro era um caixote lindo era um caixote revertido dentro do caixote de ouro dentro da arca da aliança tinha a vara de arão que floresceu tinha o esporte de maná e tinha a estalba da lei que ele mesmo escreveu a glória de Deus sumiu sobre o templo a glória de Deus sumiu sobre o local e todo mundo se perguntando para onde foi a presença de Deus para onde foi a arca da aliança para onde foi os judecilos da casa de Deus isso aqui paz mas uma nossa mente porque quando o tempo se passa alguém vai criar dentro de si ele vai dizer é eu vou criar uma estratégia para levar o povo cativo e quando ele trata de levar o povo cativo olha quem ele vai levar ele vai levar Sadraque Mesaque e Abednego nas três invasões que eles teve ele foi bem sucedido as três invasões que ele teve ele foi bem sucedido ele conseguiu levar judeus pastor ele conseguiu levar Isaías Lita e o tempo se passa e dentro da Babilônia alguém vai se apresentar para um dos judeus e vai dizer e aí canta o hino lá de Sião canta o hino de Sião aquele hino que você cantava para Deus agora você está dentro da Babilônia canta o hino de Sião ele vai dizer eu não posso cantar o hino de Sião primeiro que eu empedurei as minhas arpas e quando eu empedurei as minhas arpas eu estava automaticamente dizendo eu vou empedurar as minhas arpas com sinônimo de parar eu vou empedurar as minhas arpas com sinônimo de retroceder eu não quero tocar mais eu não quero mais entuar cântico ao Senhor e ele dizia canta o hino de Sião ele vai dizer eu não posso cantar porque a terra cantou nas terras estranhas e eu estou de frente ao rio da Babilônia eu não posso cantar em terra de estranha e ainda tem mais o versículo 6 do salmo 137 vai dizer que os judeus que se é e pendurar e colar a minha língua ao céu da boca e se esquecer de tirar Jerusalém se esquecer de Sião ao Deus pode colar a minha língua ao céu da boca eu não vou adorar mais eu não vou cantar mais eu não vou mais enturar ainda eu já parei com as minhas arpas agora minha língua está colada sobre o céu da boca eu não quero cantar mais enquanto os judeus estavam na frente do rio pastor dizendo eu não quero cantar mais eu não quero pregar mais porque a terra cantora é terra estranha Sadraque Mesaque Abednego estava na frente da fornalha mandando um recado para o rei Nabucodonosor dizendo Nabucodonosor pode aquecer a fornalha sete vezes porque o Deus de Israel vai descer na fornalha eu vou só te dar dentro do fogo só você que acredita pelo amor de Deus eu estou sentindo o primeiro homem da fornalha aqui eu estou sentindo o primeiro homem da fornalha aqui quando Nabucodonosor disse não era três agora são quatro cadê os homens que foi jogar Sadraque Mesaque e Abednego dentro da fornalha alguém tomou a palavra e disse quem foi jogar ele dentro da fornalha saiu queimado quem foi jogar ele lá dentro saiu queimado porque tinha um homem dentro da fornalha e as cordas que você amarrou ele aonde ele está você não sabe que o primeiro homem da fornalha primeiro ele corta o laço cabe a lança desembaraça o nó e dar o livramento só você que acredita abre a mão o primeiro homem da fornalha quando Sadraque Mesaque ele disse é eu estou sabendo que na margem do rio da Babilônia tem pessoas que parou de cantar tem pessoas que retrocederam tem pessoas que desistiram mas a gente está na frente da fornalha e o recado é manda aquecer sete vezes mais porque o Deus do livramento vai descer dentro da fornalha o Deus do livramento vai descer dentro dessa fornalha e antes que eles me jogar o Deus do livramento já chegou dentro antes do laço de morte ser preparado foi bem antes ele chegou para te livrar antes que a bala trocasse em você foi bem antes ele botou na mão e disse não toca nele não pega nela porque antes que houvesse tinha eu sou e não há quem possa escapar da minha mão operando Deus quem impedirá antes foi bem antes antes que acontecesse o acidente ele chegou primeiro foi bem antes prepararam obra de macumba mas quando arriaram antes ele falou vou quebrar a obra de macumba foi bem antes isso aqui é profético antes que a pombagira pensasse em quebrar seu relacionamento Deus olhou e disse foi eu que fiz a aliança se eu fiz a aliança a pombagira não quebra antes que houvesse o dia ele é foi antes que você nasceu ele já te conhecia ele já sabia que você seria falho ele já sabia que você era um pecador ele já sabia Bia que você iria falhar mas antes que você nascesse ele disse eu vou acreditar nela porque antes que ela nascesse eu pinguei um pouquinho de um som nela ela vai cantar como ninguém com toda a falha do mundo foi bem antes de você chegar aqui ele chegou primeiro pra poder te livrar eu sou o tempo do Espírito Santo Nabucodonosor ele destruiu ele destruiu o tempo e quando ele destruiu o tempo alguém vai olhar ele vai dizer onde é que a gente vai adorar onde é que podemos adorar o tempo está destruído os judeus estão cansados os judeus estão fadigados e quando o pastor deu o tema desse desse culto dessa festividade que eu fui estudar sobre as três invasões que o povo desde lá eu passou você que estuda você vai virar e vai dizer o tema tem a cara do pastor Nelson o tema tem a cara do pastor Remerson o tema tem a cara da missionária Fabiane o tema tem a cara da missionária Beth porque o povo estava fadigado o povo estava cansado o povo não queria mais construir o templo novamente o povo não queria fazer reconstrução do templo porque Nabucodonosor entrou e bagunçou com tudo aí eu lembrei de quando eu cheguei no ministério e aí eu ouvi a Fabiane cantando para Remerson e Remerson pregando para Fabiane aí eu ouvi o pastor dizendo que eles faziam culto um para o outro também agora imagina comigo se os pastores olhassem e dissessem eu vou retroceder o povo não quer mais nada com o templo eu vou parar porque o povo não quer mais nada com a presença de Deus aí para me sentir um pouquinho da dor aí Deus pegou e me botou como linda do jovem aí tinha vez que eu pregava para Thaís e Thaís cantava para mim tinha vez que ela pregava para mim eu dirigi o culto para ela e as cadeiras tinha vez que a gente abaixava a porta do templo e dizia vamos orar porque a gente precisa a glória da última casa será a maior do que a da primeira agora imagina se a gente parasse imagina se a gente retrocedesse aí vem a palavra de Agel sobre a vida dos líderes de Israel dizendo Josadaque esforça-te Josué esforça-te Zerobabel esforça-te primeiro eu vou dar força liderança depois eu vou pegar o jovem e vou levantar também e vou dizer esforça-te porque o templo não vai ficar da mesma forma o templo não vai ficar da mesma maneira bata no peito e diga eu não vou ficar da mesma forma que eu entrei aqui eu estou pregando sobre o templo eu estou pregando sobre a gente aqui eu estou pregando sobre pessoas eu não estou pregando sobre esquadro parede eu estou pregando sobre nós a gente não vai ficar da mesma forma a gente não vai ficar da mesma maneira a gente não vai ficar da forma que a gente entrou aqui e Deus está me adando para alguém aqui e está dizendo da forma que você entrou você não vai sair ainda há esperança ainda há esperança para uma árvore cortada se o diabo pensou que ia destruir você como o templo não se preocupa ainda tem uma igreja de joelho e dizendo em Adelã ninguém toca em Nani ninguém toca em Itai ninguém toca tem uma igreja que está intercedendo por você por você 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 é o templo do Espírito Santo você é o templo do Espírito você não vai sair daqui vazio você não vai sair daqui com esse sabe o que eu estou amando aqui aqui eu não estou pregando para a cadeira voar não mas o que eu estou vendo de gente chorando e a palavra confrontando pastor isso aqui é bom para a minha alma isso aqui é combustível para mim continuar eu perdi a lógica de estar pregando para a cadeira voar eu amadureci demais a minha lógica é eu preciso de alma para o reino eu preciso de lágrimas para poder molhar a terra seca eu preciso de almas convertidas e Deus está me dando para alguém aqui está dizendo não se preocupa eu vou te visitar esta noite de hoje você vai sair daqui diferente você quem não cantava vai voltar a cantar quem não pregava vai voltar a pregar quem não profetizava vai voltar a profetizar quem nem falava em línguas estranhas vai voltar a falar o varão do reino desceu sobre esta igreja sinta ele aí vai sinta o varão do reino te renovando aí sinta ele aí você que parou de falar línguas estranhas o diabo permitiu que você entrasse aqui mas ficasse de boca galada e Deus está dizendo você é uma adoradora por excelência você é o templo do Espírito Santo eu habito em você eu te sustento diante a dor eu te sustento diante a calúnia eu te sustento diante a deformação o diabo não vai te parar as dores não vai te parar porque a glória de Deus ela vai te sustentar templo no chão e quando o tempo está no chão a mensagem é esforça-te seja forte não desanime não pare não retroceda esforça-te segue em frente não desista dos teus sonhos segue em frente não para de me adorar segue em frente eu vou esforçar um por um a mensagem de Agê foi esforça-te não é hora de você parar não é hora de você retroceder não é hora de largar as redes alguém olhou para Agê e disse você está ficando maluco como é que você está falando isso aí Agê começa a profetizar e a mensagem era esforça-te não para não retrocede não desanima vai dar força ao povo para o templo ser reconstruído o tempo se passa Deus vai me adorar através de Agê mas Agê olha o povo acampa sobre as suas casas o povo tem lugar para botar na cabeça o povo tem lugar para poder dormir se a minha casa fica deserta a minha casa está vazia a minha casa não está sentindo nem o calafrio mas Deus é um Deus de surpresa Deus é um Deus que surpreende a gente e quando Agê olha para dentro da casa e ver a casa deserta ver a casa vazia ver a casa extraordinariamente parada quem cantava parou de cantar quem pregava parou de pregar e quando isso acontece a mensagem de Agê é esforça-te reconstrói porque Deus está abradando está dizendo a minha casa não é certa ai quando eu sinto saudade de habitar dentro do templo ai que saudade que dói na minha alma de eu nunca mais ver você cantando ai que saudade que eu tenho de você adorando que saudade do primeiro amor saudade que minha presença tinha um lugar para habitar Léo saudade da minha presença tinha um lugar para ficar estabelecida ai que saudade do templo ai que saudade das mensagens pregadas ai que saudade do tempo que eu habitava no meio do povo mas não se preocupa Agê diz para o povo lembrar da aliança que eu fiz com ele quando ele saiu do Egito diz para ele lembrar diz para ele raciocinar que meu espírito estaria no meio deles que meu espírito não iria abandonar ele e ai e ai eu farei temer os céus e a terra e o desejado de toda das nações ele virá Jerê e ai e ai eu sou o templo do espírito santo ele vai vir para me encher e a glória desta última casa ela será maior do que a da primeira Jerê o que é isso isso aqui é uma profecia que o desejado de todas as nações virá e a glória da última casa será maior do que na primeira aonde se cumpriu livro de Lucas capítulo 2 Jesus isso é a presença do templo e alguém olha e diz quem é ele eu sou a glória da última casa ela é mante eu quero assumir na raça ela é manda eu quero assumir na raça e mim eu quero eu quero assumir na raça ela é para eu quero assumir eu quero assumir buscar ela é para a chúria ele vai vir e buscar você era o templo do Espírito Santo Paulo vai dizer ou você não sabe que tu és o templo do Espírito Santo será que você não entende que você era o templo do Espírito Santo e a mensagem de hoje é ele virá o desejado de todas as nações e aí e aí João vai dizer no apocalipse que quando viu ele com as pernas de lató reluzente os seus olhos era como chamas de fogo e quando ele se apresentou para João João vai dizer e eu caí de joelho porque foi tanta glória foi tanta glória que eu não consegui me contei a glória da última casa ela será maior ela será maior ela será maior o templo era pequeno da segunda casa o templo era tão pequeno que ninguém dava nada mas Cristo se apresentou o templo era tão pequeno ninguém dava nada mas Jesus resolveu habitar dentro do templo pequeno o templo era tão pequeno e ninguém dava nada mas Jesus ouvei disso o templo de Jerusalém era grande lá tinha a arca da aliança mas hoje não vai ser fumaça que vai descer hoje não vai ser coluna de fogo que vai descer hoje não vai ser a arca da aliança que vai passar é ele que vai vir dentro do mundo e vai te levantar ele vai encher você aí agora ele vai encher você aí agora ele vai te batizar ele vai te encher sinta a presença dele vai sinta ela para a chume ela tem uma glória de Deus sobre esse lugar sinta ela e vai sinta ela e olha o renovo olha o renovo olha Deus ele vai te encher fica de pé por gentileza fala assim eu sou o templo e o desejado de todas as nações ele vai entrar dentro do templo ele vai habitar sobre mim olha para mim eu sou o templo e Cristo vai habitar em mim o que me deixa alegre é vindo pessoas chorar e dizer é Deus não tem para onde ocorrer eu sou o templo não tem como eu retroceder eu sou o templo não tem como eu parar eu sou o templo não tem como eu desistir eu sou o templo do Espírito Santo ele virá me buscar ele vai vir te buscar ele vai vir preencher o vazio que está no seu coração que homem nenhum enche ele vai vir encher ele vai vir encher o vazio que está na tua alma que homem nenhum restaura ele vai vir restaurar porque ele virá buscaram a igreja que é falha mas ele perdoa ele vai vir buscar na igreja que trague ele todo dia mas ele diz é minha noiva e eu vou perdoar ela e olha pra mim a glória da primeira casa foi a arca da aliança eu quero conhecer você que vai vir aqui a frente e vai dizer eu quero provar a segunda glória que é a presença de Deus sobre mim é Cristo que vai habitar em mim eu quero conhecer você o corajoso a corajosa que vai dizer eu já fiz aliança tantas vezes tantas vezes eu que estou dizendo é hoje eu quero você mais uma vez aqui na frente eu preciso isso aqui é magnificante eu preciso ter a glória de Deus sobre a minha vida evangeliza aí é hora de evangelizar vem mais duas almas isso aqui é bom para gente eu preciso é de ser alma para o reino ele virá e não tardará para assim ele virá não tardará eu sou o templo e para para ele eu sou o templo do Espírito Santo e o tempo da arca da aliança passar a arca sumiu a mensagem de ageu foi uma profecia tão grande tão linda que isso indagou meu coração e eu se perguntei o que era a glória da última casa a glória da segunda casa a glória desta última casa ela é maior do que da primeira porque é Cristo que habita em vocês porque é Cristo que sustenta vocês Alain é Cristo que te sustenta você é pregador você sabe do que eu estou falando e Cristo está dizendo chega de prender a vontade de pregar chega de prender o meu espírito chega disso a vontade é tão grande de voltar mas que pena que pena porque quem era para ajudar virou as costas para você que pena mas Cristo está dizendo eu vim hoje bater o tete a tete contigo você não é qualquer tipo de pregador e você sabe você sabe do que eu estou falando e Deus está dizendo vocês são as colunas da sua casa é para vocês que eu dou livramento a sua casa é para vocês que eu dou livramento a sua mãe é tudo por vocês e Cristo está dizendo essa fase aí vai passar você não vai ficar da mesma forma que você entrou aqui o tempo de cantar chegou lá para tua vida tem mais alguém que quer aceitar Jesus fazer aliança você quer vir lá você vem quer vir Marco você vem a jovem aqui quiser vir você vem também somos uma família para ajudar tem mais alguém que quer vir feche seus olhos porque Cristo pode te batizar com o Espírito Santo aí agora Cristo vai descer sobre este ambiente que você vai sentir o renovo dele agora Cristo vai pairar sobre este local e você vai dizer verdadeiramente a glória desta última casa ela será maior do que a da primeira Cristo vai encher esse vazio na tua alma vai encher esse vazio no teu coração ele vai vir por escrair na igreja lavada e remida e você é a noiva que ele tanto espera você é a noiva que ele tanto acredita em você você é uma noiva que ele te perdoa todos os dias e ele está dizendo é noite de casamento Adelã é noite de casamento um tempo de fregadinha passou um dia aqui um dia lá acabou é noite de casamento ele vai casar com você hoje ele vai criar aliança com você hoje ele virar e buscar a tua igreja lavada e remida sinta ele aí espírito santo eu sou tua casa da morada eu sou teu lar monte as coisas de lugar eu sou tua casa eu eu teu lar todas as coisas de lugar Sinta Cristo aí agora Ele está te visitando aí agora Você é o templo do Espírito Santo O teu perdão é completo Ele será me amar Ele será me amar Ele te sustenta É Ele que te guarda O vazio que a bebida não enche O vazio que o namorado não enche O vazio que um prato de cocaína não enche O vazio que os olezinhos não enche Ele vai te encher hoje Ele vai te fazer transbordar hoje Sinta a presença dEle aí agora Sinta Ele aí agora Eu te sustento Dá um abraço de pão Meu papai Ai como eu queria um abraço Ai que eu esperava por esse tanto tempo Meu papai Eu queria um abraço Meu papai Eu necessitava deste abraço Meu papai Eu necessitava deste abraço Meu papai Sinta-se abraçada aí agora Você vai voltar a cantar Você vai voltar a cantar Bia Você vai voltar a cantar Jéssica Alain você vai voltar a pregar Marcos você vai voltar a cantar Jéssica Esmeralda você vai ser a grande levita da casa do Senhor Porque Ele virá Eu vou desenrolar os meus mistérios No canto da minha glória Eu vou desenrolar a glória A glória desta última casa Mara é a glória desta última casa E Deus está dizendo para você Eu estou guardando Eu coloquei em boas mãos Eu guardo E Ele está dizendo Não se preocupa Vai ter gente que vai ficar surpreso Com o que Deus vai fazer na tua família E você vai dizer Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Sinta o abraço dele aí Aquele que consola Aquele que visita toda noite você Que quando você chega em casa do rolê Você bota a cabeça no travesseiro E diz Deus Que vazio é esse Toda vez que você bebe E chega dentro de casa e diz Pai Eu não aguento esse vazio Deus está dizendo A bebida não vai encher O vazio que está dentro de você Os olé não vão encher Os vazios que estão dentro de você Os paredão não vão te satisfazer Porque você é adorador de verdade É a glória da última casa E não poderia terminar melhor Do que a alma se render Cadeira voando não faz festa no céu A casa toda rodando não faz festa no céu Só faz festa no céu Quando um pecador se arrepende Aí se promove uma festa no céu Isso aqui é a glória da última casa Eu vou deixar você sentir aí Comprou, tá aqui, tudo aqui dentro Tá cheio de... E causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro Que eu perca a vida Eu só não quero viver Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença É o meu revés Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Olha quantas pessoas chorando, Wendel Olha quantas pessoas quebrantadas Pessoas dizendo no seu coração Eu necessito desta glória Eu preciso, missionário Abete Que esta glória me agarre Olha que coisa linda, Berlan Olha quantos jovens Chorando Olha as meninas sendo renovadas Aqui agora Olha a Deus renovando elas Aqui agora Segura ela que ela pode cair Olha a Deus renovando aí É Deus que faz isso Que me impre o sono É todos os dias Pra eu não parar É a glória Tu és o motivo Que eu necessito Pra arrasar Não é o pregador É a glória de Deus Tu és o meu marido Só quero que cuide de mim Se eu não desistir Porque eu sempre beijo E sempre aguiei Os piores momentos Sei que nunca vai desistir De mim Pra não ir Abraça ela aqui Abraça ela aqui Abraça ela As mulheres da Atalaia Procura a outra Pra poder abraçar ela aí Isso Deus está dizendo Sou eu abraçando vocês Procura alguém Pra abraçar aí Daiane Deus está dizendo É eu que estou Abraçando vocês E eu estou dando Força a vocês Alguém abraça Daiane aí Isso Cita Deus Abraçando vocês Aí agora Olha quantas lágrimas Que estão rolando Sobre rostos De pessoas Aqui Eu estou ouvindo Barulho de línguas Estranha aqui Deus Pairou Desenvolve esse lugar Sinta-se Abraçado Sinta-se Renovado Parecemos que estamos No dia de pinto em corte Estamos todos Reunidos O vento impetuoso Tomou na casa Adelã Estão sendo zoadas De línguas Repartidas Aqui Ela é Barachum Minerasia O vento impetu Eu sou de Bate Ó Pior A Barachum Pior 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 Augusto Pior Pior езд